A cidade viveu seis dias de chuva com poucos minutos de estiagem. A prefeitura decretou estado de emergência. Era quase impossível dirigir na avenida João Pinheiro e ficou intransitável. O ribeirão transbordou. A água subiu quase cinco metros acima do normal. Alguns motoristas perdeu o controle da direção. Os funcionários da prefeitura foram convocados pelo rádio para recolher lixo e entulho deixado pela força da água. Hotéis de poços esperam um bom lucro com o carnaval para pagar as dívidas acumuladas em janeiro e fevereiro. Meses em que fecharam no vermelho. Mas até agora apenas o Palace trabalha com a certeza de lotação completa. O Palace Hotel já é tradicional, né? A clientela de carnaval não falha, como falhou no mês de janeiro e réveillon. Mas no carnaval nós já estamos com praticamente 98% dos nossos apartamentos todos vendidos.